Música E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa Eu não aguento mais falar essa mesma frase, senhor, já está começando mais um vídeo do VEDAAA E hoje eu vou fazer pra vocês a resenha do livro The Winner's Curse da Mary Rutkowski Só pra lembrar, eu ganhei esse livro aqui do querido Levi lá do Louis Suede, o canal Eu terminei esse livro em cima da hora de fazer essa resenha, sério Eu acabei de ler duas e meia da tarde, são quatro horas a hora que eu estou gravando Então, se está quentinha na minha cabeça Esse livro é um romance de época YA Aparentemente ele vai sair aqui no Brasil agora em abril pela VIR Se passa numa cidade que já foi de um povo chamado Erani E aí eles foram conquistados por um povo chamado Valorian Depois que os Valorian invadiram esse lugar, eles pegaram os Erani que sobreviveram E transformaram em escravos A personagem principal se chama Kestrel Ela tem 16 ou 17 anos e ela é filha de um general super poderoso do lugar Nesse lugar, ao completar 20 anos, a mulher ou se casa ou ela se alista no exército E ela não quer nenhuma dessas duas opções Daí ela está lá andando pelo centro da cidade com uma amiga, enfim E elas param numa feira de escravos E aí, obviamente, estão vendendo escravos nessa feira Ela por impulso e por um preço bem alto, ela compra o Eran Pela descrição do livro, esse Eran é um escravo bonitão e que ele ainda sabe cantar E só esclarecendo uma coisa, que eu me enganei quando eu li a sinopse do livro E aí eu fui vendo durante o livro que não era bem isso O escravo não é negro No livro ele é descrito como se tivesse a pele bronze Pele bronzeada, enfim Com o tempo a gente vai vendo a relação entre a Kestrel e o Eran se desenvolvendo E aí a gente vai descobrir os segredos dele Eu sei que por essa sinopse do livro, parece que o livro é mais do mesmo Ou então que ele é bem bobo Mais do mesmo, provavelmente é Mas eu não achei nem um pouco bobo Eu achei que o romance do livro teve um tom muito legal Mas eu reclamei com a Maíra que eu acho que faltou sexo Faltou romance hot aqui Não é uma paixão desenfreada que surge de uma hora pra outra Um insta-love e eles são presos para sempre Pelas garras da paixão Os personagens levam um tempo pra desenvolver esse romance A Mary Rutkowski, que é a autora, ela tem uma riqueza na escrita Que me impressionou muito pelo fato do livro ser um livro YA E ela ser uma autora de livro YA Ela aprofundou muito os personagens principais Ela construiu um cenário muito legal Uma cidade muito complexa E a história dos povos de uma forma bem interessante É óbvio que não é aquela coisa adulta Que tem um trilhão de coisas Crônicas de fogo, um milhão de famílias Nada disso Sam Eran versus Valor E eu não sei se em algum momento vai ficar mais complexo que isso Não é um livro maçante, mas também não é superficial Agora um alerta que eu faço a vocês é quanto ao início As primeiras 60, 70 páginas do livro não foram fáceis pra mim Eu achei legalzinho, mas nada que justificasse o hype todo Mas exatamente por esse hype e por muita gente que eu confio amar esse livro Eu falei, calma, vamos tentar, vamos continuar que isso deve melhorar Antes da página 100 eu já tava super envolvido pelos personagens, pela história Eu já tava tipo, pelo amor de Deus, o que vai acontecer agora? E o que é ótimo também nesse livro é que os capítulos são muito pequenos Sério, tem 3, 4, 5, no máximo 10 páginas Assim, raramente tem 10 páginas A Kestrel é mais uma personagem feminina incrível que eu descobri nos livros nesses últimos 2, 3 anos Que eu tô lendo mais brutalmente Ela é inteligente, estrategista, preocupada, leal e ela não é boba Você termina esse livro aqui, gente? Desesperado pra ler The Winner's Crime Que é o segundo livro Tipo, tem cliffhanger, tem que você ficar preso aqui, ó Em março saiu The Winner's Kiss Que é o último livro E eu já tô desesperado, eu não li nem The Winner's Crime ainda Quanto a essa capa aqui Eu acho essa capa a mais feia da trilogia, tá? Se você pegar as capas The Winner's Kiss e The Winner's Crime Eu acho melhores Eu tenho sentimentos confusos sobre ela Eu não odeio, mas ao mesmo tempo Uma voz fala na minha cabeça assim Que merda Mas acho que pelo menos ela vende o livro pelo que ele é Um romance de época Acho que, né, fica bem claro com essa moça aqui do bestidão e tal Bom, gente, comenta aqui embaixo se você já leu esse livro Se você gostou do que eu falei pra você Se você agora tá interessado em ler o livro Já já tá saindo em português Ou já deve ter saído em português Eu não sei se quando publicar esse vídeo já vai ter saído ou não Mas se tiver saído, vá ler que é bom É bom sim Eu dei 5 estrelas, favoritei pra variar, né? Quando eu não tô dando 5 estrelas, favoritando hoje em dia Tudo 5 estrelas, tudo 5 estrelas Se inscreva no canal, dê um gostei nesse vídeo Por favor, que ajuda muito Siga as redes sociais do Viver em Casa Que lá também tem muita coisa extra E é isso, gente Um beijo e até o próximo vídeo do VEDA Tchau, tchau